O Cruzeiro entra em campo nesta sexta-feira, na aventura da décima nona rodada da Série B, a última do primeiro turno. Às nove e meia da noite, o time Celeste recebe o Paraná no Mineirão. O técnico Felipão deve fazer poucas alterações na equipe. Contando tudo aqui no Tiro de Meta, Samuel Venâncio. Bom dia! Bom dia! Pra você ligado no Tiro de Meta da Itatiaia, noite importante para o Cruzeiro. O duelo contra a equipe do Paraná, a bola rolando às nove e meia da noite no Mineirão. Fechamento do turno da Série B. Daqui a pouco, o time provável que deve mandar a campo, Luiz Felipe Scolari, ainda não tendo o meia Giovani, que foi anunciado ontem pelo Cruzeiro oficialmente, mas não teve o nome publicado no BID. O Giovani que assinou o contrato até o final de 2021. O último clube dele, o Coritiba. Quem está conosco aqui no Tiro de Meta é o lateral esquerdo, o Patrick Bray. Ele que vai entrar na vaga de Matheus Pereira. E ele comenta o que o motivou neste momento, tendo uma saída quase acertada para o futebol da Alemanha e depois continuando no Cruzeiro. É um momento complexo, né? Para qualquer jogador, mas não sei o que Deus é fiel. E eu sabia que uma hora alguma coisa ia dar certo para mim. E foi voltar para cá. Deus quis que eu ficasse aqui e acabou dando certo. Patrick Bray ainda comentou a chegada de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, e o que isso representa para os atletas e como é trabalhar com um técnico muito vencedor. Ah, a gente está gostando bastante. Filipão, um cara renomado, tem muito para passar para a gente, toda a comissão dele. São pessoas muito bem, que bem tratando todos bem, sem desigualdade. A gente ficou feliz com isso, porque todo mundo é importante para o grupo. E a gente vem aprendendo bastante e creio que com o tempo a gente cada vez vai mais aprimorando o que ele quer, posicionamento, forma de jogar, que querendo ou não cada treinador tem a sua. E a gente vai aprimorando a cada treino e a cada jogo. Muito bem, está aí o Patrick Bray conosco aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. O técnico Filipão deve fazer algumas mudanças, por exemplo, o Arthur na vaga do Arthur Kaique. O Patrick Bray na vaga do Matheus Pereira, pode ter até o Ramon como volante, com o Manuel retornando à zaga. O time provável do Cruzeiro, Fábio, Raul Pucáceres ou Rafael Luiz ou Daniel Guedes, a dúvida na direita. Manuel, Kaká e Patrick Bray. Ramon, Adriano, Jadson, Regis, Marquinhos, Gabriel, Ayrton e Marcelo Moreno com o Cruzeiro aqui no Tiro de Meta. Bem, nação, nesse pós-tiro de meta, só dar uma complementada rapidamente sobre alguns aspectos desse confronto contra o Paraná. Principalmente, como vocês viram na TUB, é a reestreia do Filipão no Mineirão, comandando o Cruzeiro após quase duas décadas, quase 20 anos. E é um jogo muito importante, finalizaremos o primeiro turno contra o Paraná daqui a pouco. Mais à noite e poderemos terminar o primeiro turno fora da zona do rebaixamento, vencendo a equipe do Paraná, obviamente, claro. E seria muito importante, nação, conseguirmos isso até para o psicológico desta caminhada de 19 rodadas na segunda parte do Campeonato Brasileiro, neste segundo turno. Então, vamos que vamos, esperemos que o Filipão reestreie com o pé direito. Sobre escalação, como o Samuel Venas acabou de trazer, né, eu não vou repetir aqui para vocês, é uma provável escalação. E no meu vídeo pré-jogo mais escalação, mais onde assistir, eu reafirmo essa escalação ou alguma mudança, caso surja, né, alguma novidade aí, no decorrer desta sexta-feira. Fechado, nação? Não é inscrito no canal ainda? Então já se inscreva, beleza? Bora chegar aí o mais rápido possível, se Deus quiser, aos 17 mil inscritos. E também já deixa o like, porque ajuda bastante aqui no engajamento dos nossos conteúdos. Beleza, nação? Então é isso, fique com Deus. Até a próxima China Azul. Eu fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho